De apenas um açude foram retiradas quase 3 toneladas de peixes. Muitos moradores da comunidade São Roque do Chopin ajudaram no trabalho. Foram eles também que distribuíram os peixes para a comunidade. Em torno de 300 famílias foram beneficiadas. Para a Semana Santa, foi bem-vindo, chegado na hora certa o peixe, e doado também. O pessoal ficou contente? Ficou, muito tranquilo. Este outro açude será esvaziado durante a noite desta quinta-feira e mais uma vez os peixes serão doados. O César recebeu os peixes e também ajudou a distribuir. Temos o privilégio de ajudar outras famílias. No horário do intervalo para o almoço, a gente foi à comunidade carente da cidade. Podemos abençoar outras famílias, pessoas que não tinham condições, não tinham o que comer nesse dia, que foram alcançadas através dessa doação. E a gente também fica feliz por poder fazer parte dessa rede, não só de ser ajudado, mas poder ajudar outras pessoas que precisam. Obrigado.